Música A delegação de Santos está indo com em torno de 500 atletas para Osasco e muitas de algumas modalidades já estão classificadas para os jogos abertos mas a maioria delas vão conseguir a classificação nesses jogos regionais portanto a participação é muito importante a gente pediu toda a dedicação e afinco das nossas modalidades e equipes para que a gente tenha um excelente resultado a nossa expectativa é a melhor possível ou de manter essa classificação ou quem sabe sermos campeões Música Jogamos em Santos e somos a categoria sub-20 a expectativa que não só eu, mas o meu time inteiro tem é que vamos sair com bom resultado, a gente treinou o ano inteiro para isso e eu peço a vocês de Santos para que torçam pela gente e que se não puderem ir assistir que vai ser Osasco cruzam os dedos para que a vitória venha a nosso favor Música 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 Música